Música Você sabe a importância de uma drenagem linfática? De uma massagem modeladora? Estou aqui com ela, a doutora Débora Borges, responsável pela clínica Royal Facer Araquara e São Carlos. Doutora, aqui na Royal Facer, além de todos os procedimentos, vocês também oferecem a drenagem linfática. Agora, esse procedimento tem que ser feito por profissionais que realmente sabem o que estão fazendo. Exatamente, Dani, porque a drenagem linfática é muito importante, como você disse, e é muito recomendada também, principalmente, para as pessoas pós-cirurgias, independente se é cesárea, cirurgia plástica, divarizes, independente da cirurgia, é extremamente importante a drenagem linfática para poder drenar toda a circulação, para tirar o edema, para que a circulação fique mais favorável para o corpo, para que isso circule melhor no organismo. Então, pode ser como um tratamento, mas também, claro, para a estética, para quem está procurando eliminar as gorduras. A drenagem associada aos tratamentos que vocês oferecem aqui traz mais eficácia para o resultado. Sim, com certeza. Então, tem gente que fica com os pés muito inchados no final da tarde, ou porque fica muito sentado ou muito em pé, e isso vem ajudar. É até um tratamento profilático, para você não adquirir determinadas doenças, principalmente nos edemas de membros inferiores, né? Isso é muito importante, Dani. Ah, só nós mulheres sabemos o que é uma retenção de líquido. Alguns homens têm também, mas as mulheres sofrem mais. Além da drenagem linfática, também a massagem modeladora, para você ficar sempre linda aqui com a Royal Face, que democratiza a beleza, e você pode parcelar tudo em até 12 vezes, sem juros. Então, doutora Débora, vamos fazer esse convite? Vem para a Royal Face!